Alô, galerinha do canal BioLine! Eu sou o professor Marcos André e é uma satisfação ter você aqui comigo, acompanhando os meus vídeos, acompanhando as minhas videoaulas, e eu fico muito feliz de poder te ajudar. E dando essa continuidade a alguns vídeos que retratam conteúdos que são importantes da biologia, nós vamos continuar um outro tópico, falar sobre um outro tópico de embriologia. O meu vídeo passado, nós falamos basicamente sobre os tipos de ovos e os processos de segmentação. Quem ainda não assistiu esse vídeo, eu peço inclusive para você clicar aqui em cima, que você tem justamente essa aula, que foi a aula passada sobre desenvolvimento embrionário. A aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse tópico, que é importantíssimo, e muitos alunos, às vezes, têm dificuldade quando se fala sobre a embriologia. Como eu disse na última aula, como eu disse no meu último vídeo, eu sempre falo, refaço referências, nomenclaturas que a embriologia envolve. E é interessante, pessoal, que quando você tem esse questionamento na prova, eles têm um questionamento muito bem direcionado para alguns tópicos que a gente já vem abordando nos nossos vídeos sobre esse assunto. O tópico de hoje, e o vídeo de hoje, passa a ser, então, essencial, porque ele vai abordar justamente uma das áreas mais importantes sobre a embriologia, que corresponde ao que nós conhecemos como anexos embrionários. Ao falar de anexos embrionários, a expressão anexo embrionário é significativa. Significa dizer que é uma extensão, é um anexo do embrião. Todos os anexos embrionários que nós vamos retratar hoje, eles têm uma origem a partir de tecidos embrionários. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Lembrando que quando eu falo sobre esse desenvolvimento embrionário, basicamente eu me refiro, de uma forma bem mais direta, ao filo dos cordados. E ao se trabalhar nos filos do cordado, você tem que lembrar que nós somos animais triblásticos ou triploblásticos. Apresentamos, portanto, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, a partir da diferenciação de tecidos que fazem parte desses folhetos germinativos ou embrionários, nós vamos ter a formação desses anexos e cada um desses anexos desempenhará uma função importante. A gente vai tomar como base, como principal modelo para fazer essa discussão, os ovos de répteis e aves. São aqueles ovos com casca. São ovos, inclusive, que quando trabalhados na aula passada, no vídeo passado, são ovos chamados de telolécitos, megalécitos. São aqueles ovos grandes, onde o vitelo está todo concentrado na parte vegetativa e a segmentação é chamada de meroblástica discoidal. Galerinha, atenção. Quando você trabalha com os anexos do embrião, com os anexos embrionários, o que é que tu tens que saber para a tua prova? Primeiro, identificar esse anexo. Segundo, reconhecer a função dele. É isso que o cara vai te cobrar em uma prova. É importante também destacar qual é o anexo fundamental para a conquista do ambiente terrestre. E isso é fundamental quando você analisa o processo evolutivo desses animais. Galerinha, aqui eu representei para vocês a ideia de um ovo dessa natureza, desse tipo, um ovo telolécito, megalécito, já com o embrião formado. E o embrião está aqui representado na cor vermelha. Associado a esse embrião, nós vamos encontrar algumas membranas que vão formar, nesse caso, essas estruturas que são os anexos. O primeiro anexo que eu quero que você fique atento, que eu quero que você anote aí no caderninho do Bionline, é justamente o âmion. Por que o âmion? O âmion, na verdade, ele é formado por uma membrana e essa membrana, ele constitui uma bolsa. E essa bolsa vai envolver o embrião, galera. Essa bolsa amniótica, ela é importante porque ela vai ser preenchida por um líquido, conhecido como líquido amniótico. E qual é a função desse líquido? Qual é a função dessa bolsa? Qual é a função desse anexo embrionário? É proteger o embrião contra choques mecânicos e dessecação. Então, galera, imagina que você tem um embrião, esse embrião está mergulhado no líquido. E a função desse líquido é amortecimento mesmo. A função desse líquido é proteger o embrião contra qualquer choque externo. E, consequentemente, como ele está ali, no meio desse líquido, além de funcionar como um verdadeiro antisséptico, ele também vai ser importante para evitar a dessecação, para evitar a desidratação, para evitar a perda de água excessiva. Portanto, olha o que eu quero que você fique atento. Esse anexo embrionário foi decisivo para a conquista do ambiente terrestre, para a conquista, em definitivo, do ambiente terrestre. Então, se o cara trouxer para vocês, é uma questão de prova. Acompanhe esse razoacínio. Qual é o tipo de ovo que definiu a conquista do ambiente terrestre? A tua resposta é o ovo com casca. Prioritariamente, aqueles ovos que são ditos telolécitos, que têm essa casca, essa casca protetora, e, fundamentalmente, a presença de um anexo embrionário chamado de amnion. Então, por isso que nós dividimos os grandes vertebrados em animais amniotas e anamniotas, com amnion e sem amnion, respectivamente. E todos esses que apresentam amnion são aqueles animais literalmente adaptados a um ambiente terrestre. E aí destacamos os répteis, as aves e os mamíferos. Então, um dos pontos importantes que o cara cobra de vocês em prova de vestibular sobre a conquista em definitivo do ambiente terrestre, o teu posicionamento como resposta tem que também estar associado a um ovo amnionota, a um ovo que apresenta o amnion com a função de proteção contra choques mecânicos e a desidratação. Galerinha, então aqui a gente tem o amnion como um anexo embrionário fundamental e vocês precisam ter muito claro isso na cabecinha de vocês. Um outro anexo interessantíssimo é o famoso saco vitelínico, galera. E esse saco vitelínico, ele vai armazenar o vitelo. E o vitelo, ele tem uma função nutritiva. A gente fala, basicamente, que praticamente todos os ovos apresentam esse saco vitelínico bem desenvolvido. É claro que quando a gente fala lá nos anfíbios que tem um ovo do tipo heterolécito, esses grânulos de vitelo estão muito mais concentrados em células diferenciadas, que são os macrômeros. Mas, basicamente, para outros animais, há uma bolsa repleta desse vitelo, cuja função é fornecer nutrição, fornecer elementos nutritivos para o desenvolvimento embrionário. Então, a função do saco vitelínico é nutrir o embrião. Agora, galerinha, atenção aqui para esse anexo embrionário interessante. Eu tenho o córeo, porque o córeo é uma membrana logo após a membrana externa do ovo, propriamente dito. Então, você vai encontrar o córeo. O córeo tem uma função também protetora, também chamado de serosa. Inclusive, quando você fala lá dos mamíferos, especialmente dos mamíferos placentários, esse córeo vai sofrer a diferenciação para formar as famosas vilosidades coriônicas. E, a partir dessas vilosidades coriônicas, é constituída a famosa placenta. Mas, neste exato momento, eu não vou falar de placenta para vocês. Neste exato momento, eu quero que você fique atento, quero que você fique atenta, porque o córeo vai estabelecer uma associação com uma outra bolsa chamada de alantoide para constituir o alantocório. E qual é a vantagem desse anexo embrionário, do alantoide, por exemplo? É justamente permitir que haja a troca gasosa. Então, esse anexo embrionário é fundamental para o processo de respiração, para o processo de captura de gás oxigênio e eliminação de gás carbônico. Então, a troca gasosa durante o desenvolvimento embrionário para esses tipos de embriões é feito justamente a partir do alantoide. Por que eu disse para estes tipos de embriões? Porque, se você for trabalhar, e volto a falar de mamíferos placentários, quem é responsável por fazer essa troca gasosa é justamente a placenta. A placenta, inclusive, também está associada a fazer o processo de nutrição. E daqui a pouco eu vou te falar qual é a consequência para o nosso embrião, nós que somos mamíferos placentários, em relação a estas funções placentárias, de executar a troca gasosa, bem como também o processo de nutrição. Fique ligado até o final do vídeo que eu vou te dar essa dica. Galerinha, vejam só. Então, o alantoide, além de realizar a troca gasosa, ele é também responsável pelo armazenamento de excretas. E aí, nesse cenário, tem um ponto interessante. Quando eu falei de aves, quando eu falo de répteis, são animais que eles apresentam uma particularidade, que é o tipo de excreta nitrogenada. Galera, quando você fala desses animais e da excreção desses animais, você tem que lembrar que eles têm como principal excreta nitrogenada o quem? O ácido úrico. E qual é a particularidade do ácido úrico? Ele é praticamente insolúvel em água e praticamente atóxico. Então, ele pode ser armazenado dentro do ovo sem causar nenhum tipo de prejuízo para o embrião. Olha que legal! Então, esses embriões apresentam uma bolsa que acumularão esse ácido úrico sem apresentar toxicidade para o embrião. Então, segunda função, armazenamento de excretas. E uma terceira função que eu considero interessantíssima e pouco abordada em prova. Então, você precisa anotar isso que é importantíssimo para vocês, que é a mobilização de cálcio da casca do ovo para o osso do embrião. Olha que legal, pessoal! Então, o alantoide, ele vai pegando esse cálcio, vai fazendo o processo de incorporação desse íon ao tecido ósseo desses animais, favorecendo assim o seu desenvolvimento. Uma questão que eu achei bem interessante que eu posso discutir com vocês é que ao longo do desenvolvimento do embrião, o que acontece com o tamanho do alantoide e com o tamanho do saco vitelínico? A resposta é, vamos lá, o saco vitelínico não tem a função de nutrição? Então, esse vitelo está sendo mobilizado para a nutrição do embrião, concorda comigo? Consequentemente, a tendência é que ele reduza de volume. O alantoide não vai estar associado ao armazenamento de excretas? Então, esse embrião está capturando esse produto, esse alimento, esse aspecto nutritivo, está ali com os seus produtos do metabolismo lançando esses produtos metabólicos no alantoide, porque ele tem a função de armazenamento de excretas, então a tendência é ele aumentar de volume. Olha que interessante! Então, durante o desenvolvimento, o saco vitelínico reduz enquanto que o alantoide aumenta de tamanho. Galera, eu falei sobre a ideia dos mamíferos placentários? No nosso caso, tanto o saco vitelínico como o alantoide eles são reduzidos. Por que eles são reduzidos? Porque a função que eles desempenham é atribuída à placenta. Então, é a placenta que tem a função de excreção e a placenta que tem a função de nutrição, mas acompanhe o meu raciocínio. Atenção! A placenta elimina os produtos do metabolismo, justamente para o sangue materno, enquanto que o alantoide armazena esses excretas nitrogenados. E isso é uma diferença substancial. A capacidade que o alantoide tem de armazenar, do ponto de vista evolutivo, está intimamente associada ao tipo de excreta nitrogenado que esses animais vão eliminar. Galerinha, então assim a gente trabalhou a ideia dos principais anexos embrionários. Vamos fazer uma revisão bem simples. Amnion, que apresenta o líquido amniótico com função de proteção contra choques mecânicos e evita a dessecação, foi o anexo embrionário fundamental para a conquista do ambiente terrestre. O saco vitelínico, que está presente em praticamente todos os animais, com a função de armazenamento de vitelo e, portanto, uma função nutritiva. O alantoide, que serve para fazer a troca gasosa, o acúmulo de excretas nitrogenados e a mobilização de cálcio da casca do ovo para o embrião. E o córeo, que tem uma função protetora, que próximo ao alantoide vai formar o alantocório, que tem essa função também de troca gasosa, o processo respiratório, propriamente dito, do embrião. Se você gostou, peço para que você dê um like aí na aula, compartilhe com seus amigos e, caso tenha pintado alguma dúvida, por favor, galera, digita aí, coloca dúvida aí no comentário que eu vou ter um prazer enorme de tentar te responder e tentar te ajudar. Se você quiser comprar os meus cursos, se preparar com as minhas aulas, que são aulas exclusivas na minha plataforma, acesse www.bioline.com.br e, caso você queira me seguir no Instagram, vai lá, prof.marcosandrébio. Te espero para o próximo vídeo aqui no nosso canal Bi Online. Tchau, tchau. Tchau.